ele é contigo fala galera dando continuidade aí pessoal olha só então para você que tá me acompanhando como eu fiz o cano eu tô fazendo o cano acho que eu não mostrei como eu fiz aqui o corte né o corte aqui de onde que vai aqui ó o agulha aqui ó ó então é ficou assim ó tá vendo ó os cortes que eu fiz ó e ela encaixa aqui dentro ó esse esse pino aqui ele encaixa esse pino aqui então ele encaixa aqui dentro ó ele entra assim então ele entrou aqui empurrou aqui a munição aqui ó empurrou o chumbinho aqui e travou ali né e trava aqui daí ó então olha aqui dentro aqui pessoal olha só como eu mostrei no outro vídeo lá qualquer um pedaço de metal aqui tá um cano por dentro do outro né é aqui na ponta que eu já coloquei também aqui ó essa gambiarra aqui tá daquele jeito ali dentro ali ó é o que eu fiz como se fosse um silenciador pra ficar legal né mas mais perfeito isso aqui ó isso aqui é isso aqui é apoio de bicicleta um apoio ali que o meu Pia não usa mais ia jogar fora eu peguei e coloquei aqui beleza então vamos dar oportunidade aí ó e assim que ficou aqui ó essa parte do cano ó o cará e esse cano aquele tá medindo 12 milímetros ele mede dois milímetros ficando aqui ó ali que o adiantado ali o fininho ali, já passei 4,5 na espessura dele ali, ó, aqui assim, ó, 4,5, beleza? Então você tem que fazer as medidas certinho, como é que é aí, você tem que fazer, e daí aqui pessoal, ó, aqui ó, na arma aqui, o jeito que eu tô fazendo aqui, eu peguei uma ripa, ó, vou tirar essa ripa, dá um tempo que eu vou tirar essa ripa aqui, então olha só galera, eu tive que soldar aqui, ó, tive que soldar aqui, ó, tipo uma chapinha aqui, com as porquinhas por baixo ali, ó, tá vendo? Que daí pra mim parafusar essa parte de cima aqui, ó, nessa parte de onde é que vai o cano, vou tirar aqui pra você, acabar de tirar aqui pra você ver, aí o que que eu fiz essa parte do cano, essa parte do cano eu fiz um vinho com furo aqui, onde é que vai passar o transpasse, esse furo aqui era um parafuso que vinha ali do cilindro aqui, mas eu tirei o parafuso, tive que fazer esse sistema, porque deu parafuso e ia pegar no cano aqui, então eu tive que fazer os parafusos dos lados aqui, e daí agora pessoal, o cano, agora eu vou vir com o cano aqui, ó, fiz um vinho com rasgo aqui, ó, de fora a fora, tá vendo? aqui onde vai correr aqui, ó, agulha aqui, e ele vai vir aqui, ó, ó, esse bico aqui, ó, esse bico aqui eu vou usar ele com câmera de moto aqui, ó, vou usar um bico de câmera de moto assim, ó, eu vou ter que adaptar esse bico aqui, não sei se eu vou fazer uma rosca para mim já usar a própria rosca do bico, ou se eu vou, talvez eu faça a rosca ou talvez eu só passo a resina, colo com resina, e daí a outra ponta do, a outra, a outra ponta do bico aqui, ela vai entrar ali, ó, que a própria borracha do bico já vai fazer a vagação, já para mim não precisar, eu vou usar a borracha, a borracha do bico para não precisar colocar o ringue, e daí ela vai vir aqui, ó, aí eu vou encaixar ela ali, encaixou aqui, olha, então eu já fiz o bico aqui, o bico que eu vou colocar ali, ó, emborrachado já, né, tá vendo? Essa parte que era a parte da rosca, eu já desbastei ela o bastante para caber no buraco ali, ó, usando a lima, coloquei essa ponta aqui na furadeira e fui girando, encostei a lima aqui para chegar ao tamanho bem certo que eu precisava, e para cortar ali a mesma coisa, só coloquei aqui, ó, e ele ficou meio na diagonal aqui, né, o corte, para encaixar bem certinho lá no outro lado, você pega e tira o pininho fora, e essa peça que você pode usar para fazer uma ou outra também, o outro lado do bico aqui, guarda, deixa eu guardar, e daí aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, aqui tem o furo, eu tive que abrir um pouco mais esse furo aqui para caber bem certinho, e ó, ele já coube aqui agora, ó, olha só, agora eu vou colar, eu tenho que colar ainda, olha só, eu tenho que colar, vou passar, colar com ardelite aqui, ou você pode deixar a rosca e tentar abrir o buraco maior que você fazer com a rosca, mas eu acho mais difícil, e aqui já ficou o transpasse já, tá vendo, não é um borrachado, não precisa nem o ringue, a própria borracha que já faz a vedação, a borracha do bico, tá vendo, beleza, é assim que eu fiz, e é assim que é da outra lá também, da outra airsoft que eu fiz, é assim também, e olha isso, vai ficar assim, e aqui, e aqui eu vou botar a ripa um pouco mais fininha aqui em cima aqui, ó, só para segurar, para segurar o cano aqui no lugar onde é que ele tem que ficar, e daí aqui, ó, que vai correr aqui, assim já, tá vendo, agora aqui, você tem que medir bem certinho, né, que vai dar o furo aqui da madeira, e ó, vamos fazer esse trabalho aqui, ó, coloca a munição aí, coloca a munição, fecha, trava aqui, tem que fazer o rasgo da trava aqui, hein, mas tá saindo, pessoal, tá saindo, vou fazer mais um pouco, importante que eu fiz aqui o sistema dos parafusos para segurar a ripa aqui, aqui eu fiz mais um fundo e coloco o parafuso aqui no final também, tá vendo só, e assim ele segura todo, todo o aparato que tem ali dentro, e também ajuda a segurar o cilindro, beleza, daí aqui no bico que eu tô pensando aqui em colocar aqui, ó, esse aqui é apoio de bicicleta, olha só, tem esse aqui sobrando aqui, eu vou tentar colocar ele aqui, ó, olha só, mais uma gambiarra top, ó, já consegui fazer aqui também, ó, colocar no cano, ó, achei que ficou top pra caramba, galera, ficou legal mesmo, então ali dentro ficou o caninho fino, ó, top, hein, tá parecendo um tipo de granada na ponta aqui, sabe, pra dar um acabamento top daí, na arminha, tá vendo, e a outra ali, ó, se você não me acompanhou, já viu, vou dar um tiro aqui com ela pra vocês verem como é que é, aqui ali, pessoal, eu acho que um bomba de bicicleta mesmo, que é um extintor, né, eu vou encher aqui com um bomba de bicicleta, né, e agora eu vou dar um tirinho pra vocês verem como é que é a pressão dessa com o extintor aqui, beleza, ó, vou tentar acertar essa lata aqui ali, essa lata de spray, eu tenho um chumbinho aqui, ó, eu adaptei ele pra 6, 6.5, mas eu sempre uso essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas aqui é de miçanga, é uma sementinha que eu uso, eu vou tentar acertar ela aqui, ó, vamos ver o que que vai rolar aí, baixa de uns 8 metros aqui daqui lá, vou tentar usar essa pra abrir ela aqui, ó, a trava, né, pra trás, eu coloco o chumbinho aqui, ó, se tem uma borracha aqui, ó, pra não sair pra cá, beleza, e aqui tem o gatilho, ó, gatilho aí, ok, vou tentar deixar aqui pra ver se eu consigo pegar lá e filmar, acho que, ah, foca na lata lá, ó, você pode acertar, né, também, ó, eu vou lá, 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 ó, querido eu dar o tiro, Lucas? Que? Vou lá na lata lá, vou furar a lata, Tiro até forte que dá Uma sua lata Ele pegou o tiro aqui Que pesada, tijolo Tudo freio Tudo lado pra mim Tartinha velha Quem me deu essa tartinha? Que merda Como que eu tinha que arrecadar? Bumba Lá galera, acertei a lata Então tá aí as PCP Acompanhe no vídeo pra vocês verem como é que vai ficar O acabamento dessa aqui Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar A pressão dela Essa aqui é pra furar a lata Essa aqui depois de pronta Provavelmente ela vai furar a lata Porque vai ser de chumbo 5.5 4.5 Esse chumbo que é 5.5 Tem que ser um chumbinho menor que esse aqui Esse aqui eu dei umas batidinhas Pra ele ficar bem pareio com o 6.5 Mas esse aqui é bem mais fino Uma chumbo de 4.5 Beleza? Segue no canal E se inscreve no canal Deixa aquele like Ative o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau